E aí gente linda desse YouTube, vou mostrar hoje as compras que eu fiz na Steam. Compras não, que eles me mandaram porque a gente tem uma parceria. E uma boa notícia pra vocês é que a gente tem um cupom de volta. É esse aqui que tá na tela, mas tem algumas regras pra usar ele. Se eu não me engano, você pode usar uma vez a cada três meses. Vou deixar tudo certinho aqui pra vocês na descrição do vídeo. Então abre a descrição porque os links e os códigos de tudo que eu mostrar, junto com o cupom, vai tá tudo lá. Vamos começar com uma coisa que, assim, a gente tava arrumando aqui pra gravar o vídeo e o Bob já meteu o locão, que acabou de quebrar meu espelho. Não, sério. Eu vou espalhar isso aqui em todas as minhas redes sociais, porque eu fiquei muito chateada. Juro, gente. Esse é o espelho, olha que coisa linda. Ele chegou aqui inteiro, olha. Ele ficou um mês pra chegar da China até o Brasil e não quebrou. Mas aí ele foi quebrar onde? Na minha casa. Que delícia. Obrigada, Bob. Muito obrigada. Teremos itens muito variados nesse vídeo. Não peguei muitos lookinhos diferentes. A gente vai ver mais coisas de decoração, porque eu tava mais com essa ideia quando eu escolhi os produtos. Vamos começar com imagens muito legais. Eu vou precisar só fazer a moldura. Mas, gente, olha que legal. Eu pensei em fazer, em deixar isso aqui lá perto do cantinho de café. Quero colocar uns quadros bem diferentes. Aqui é essa imagem, vocês estão vendo que linda? E ela vem nesse tecido que eu achei de uma qualidade. É tipo um tecido isso aqui, ó. Muito, muito legal. Tá super em alta, né? Essas coisas, assim, bem coloridas, mais divertidas. E aí eu vou misturar com outras imagens que eu quero deixar lá no cantinho do... Em cima do nosso buffet da sala. Ó, que demais aqui também. Elas vêm enroladinhas dentro disso aqui. Eu abri e coloquei de volta. Esse aqui, gente, eu achei no Pinterest essa imagem. E aí, quando eu vi a xentinha pra vender, eu falei, como assim? Olha que fofo. Chef was cute, would eat here again. Ai, o chef é fofo. Foi fofo. Vou comer aqui novamente. Bem de cozinha, né? Olha que linda. Ainda bem que eu tô conseguindo mostrar bem, porque ela veio toda enrolada. Mas, assim, o que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo é que a qualidade da impressão é muito boa. Muito boa mesmo. E aí, junto, ó. This kitchen is for dancing. Ah, isso aqui vai ter que ficar na cozinha, né? Não vai dar pra deixar na sala ali de café. Não vai dar pra deixar. Então, olha, que lindo. Mais um. E esse daqui foi antes desse negócio de Cherry Explode, gente. Agora tá uma onda de cereja. Brinco de cereja. Cabelo cereja. Maquiagem cereja. Esses negócios que vêm em onda assim, né? Olha. Tá escrito Macheri. É, minha querida, em espanhol. Em francês. Eu achei lindo demais, cara. Eu tô apaixonada nesse. Eu queria mais nesse estilo. Eu devia ter escolhido mais assim. Hoje, já não escolheria esses de This Kitchens for, sei lá o quê. Não escolheria esses. Mas ainda assim, são muito bonitos. A qualidade é muito boa. As cores são bem vivas e, ó. É um tecido. Daí, depois, você só vai fazer o quê? Comprar uma moldura, entendeu? Mandar fazer a moldura. Que aí, fica show de bola. Ainda de decoração, temos uma vela. Vamos ver se essa vela... Ai, eu tinha esquecido dela. Olha que... Nossa, que cheirosa. Nossa, que cheiro bom. Hum... Hum... Cheiro de chiclete. Isso aqui vai ficar na minha penteadeira nova. Olha como ela é linda, gente. Vocês acham que eu vou acender essa velinha aqui? Nem a pau, Juvenal. Declarei minha idade agora, hein? Declarei não, é... Ah, whatever. Mais uma vela. Ah, essa daqui é a rosinha. De bolinha, olha. Muito girl. Ai, não é bolinha não, gente. É louca, é coração. Mais legal ainda. Não, tem umas coisas muito fofinhas. Muito pinterésticas no Shein. Muito cheirosa também, tá? Tem cheiro de rosa. Se rosa tivesse um cheiro, seria esse aqui. Não é cheiro de morango, é um cheiro, tipo... Também não é tanto de frute. É um cheiro rosa. Delícia, amei. Agora, essa daqui é a coisa mais fofa que vocês vão ver. Gente, eu fiquei... Quando eu vi a foto, eu fiquei apaixonada. Aí chegou... Isso aqui são imãs de geladeira. Olha a foto disso aqui, que coisa mais linda. Muito fofo, dá vontade de comer, que imita bala de gelatina. De ursinho. Olha. Não, é muito fofo. Aí tem esse amarelinho, tem os rosinhos, ó. Que vocês conseguem ver todas as cores. Eles têm o preto, roxo, branco, azul, verde, vermelho, laranja. Ó. Não, sério. Eu amei. Deixa eu ver. Eu acho que dá pra colar aqui. Ó. Calma aí. Não. Eu quero mais. Colei eles aqui, ó. Que fofos. Aí eu quero organizar minha geladeira, tirar as fotos que estão lá e deixar isso aqui só, porque eu achei muito lindo. Quero mais de minhas fofos. Gente, peguei também, num momento de surto, essa película pra vidro. Calma que vocês vão entender. É isso aqui, gente. Ela fica colorida. Ela deixa... Tipo assim, quando a luz do sol bate, entra uma luz arcoíro. Entenderam? E aí eu peguei essa daqui. Qual vidro eu vou colocar? Boa pergunta. Porque tem tanto vidro nessa casa. Gente, é meio cheio de etiqueta. Tem tanto vidro nessa casa que eu não sei onde... Ah! Isso é muito legal. Nossa, parece que na câmera só tá transparente. Mas aqui dá pra ver que ela tem uma... Quando bate a luz, ele fica meio colorido. Não sei se vocês vão ver. Mas, nossa, é grossa. É uma película bem grossa. Tenho que decidir qual dos vidros de casa eu vou colar, porque tem muitos vidros aqui. Enfim, foi um momento de surto, mas eu gostei. Tem uma coisa que eu tô amando na Shein, que são as camisetas. E olha, elas são bem oversized. Essa daqui, azul. Eu tenho uma verde igual essa. Maravilhosa, que eu amei. O Bob tá apaixonado dela. Quer roubar de mim. E peguei essa rosa aqui também. E aí, gente, por um engano, um engano, acaba me mandando uma rosa, uma outra rosa do mesmo... Da mesma coisa. Olha só. E aí eu escolho qual das duas eu vou ficar. Não sei. Qual das duas cores vocês acham que combina mais comigo? Não sei se é esse. Acho que é esse, né? Do que esse aqui. Esse aqui é muito aceso pra mim. Essas foram as minhas compras de decoração da Shein. Foram bem diferentes. Mas a parte boa aqui é que a gente tem um cupom que vocês vão poder usar. Ele tá dando 10% de desconto. Então, pensem bem aí na compra que vocês vão fazer na Shein na hora de usar meu cupom. Vou deixar os links todos aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!